Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, muito feliz devido ao prestígio que vocês estão dando ao nosso canal. Muito obrigado então à população e também aos colegas dentistas e principalmente aos universitários que têm nos acompanhado bastante e sempre fazendo perguntas que incentivam muito o nosso canal e também a mim para poder estar com disposição para estar respondendo todas essas perguntas. Bem, o vídeo de hoje é a respeito de laminado, quando se fratura o laminado. Isso, se não aconteceu com um colega dentista, pode ter certeza que em algum momento pode vir a acontecer porque está se colocando bastante laminados, é um recurso a mais que tem na odontologia, não é necessário desgastar tanto os dentes, mas quando se trata de dente, tratar do canal, ele é muito mais friável e ele fratura com uma determinada facilidade. E o caso de hoje é exatamente isto, o paciente com o canal tratado, num movimento de mastigação um pouco mais brusco, ele acabou quebrando o dente. O caso é este que está na tela. Atualmente ele chegou com este lateral superior esquerdo aí, fraturado, fraturou bem no colo. Olha lá, a gente tira o dente e vocês veem que está lá o canal tratado. Olhando internamente o dente, está ali a resina, ele era preso só pelo vestibular, olha lá. Então eu vou fazer um núcleo estojado em prata para poder naquela região que está um pouco subendival na lingual, ele ser feito em prata naquela região. Ali eu estou preparando o dente porque eu vou usar o próprio dente como provisório e vou colocar ali um núcleo de cobre e alumínio que existe no comércio aí, que é um núcleo de cobre e alumínio. Já é um pingete fundido que eu coloquei ali para poder... Vocês viram que eu já moldei a parte interna do conduto. E ali vou cimentar este dente provisoriamente com hidroxicálcio. para que na próxima sessão eu vou dar prosseguimento à conclusão do núcleo, da confecção do núcleo que depois vai para a fundição. Ali ele já está com o dente cimentado provisoriamente. Vejam aí. Para o cliente praticamente está pronto, mas para a gente profissional a gente sabe que um núcleo em prata é muito melhor do que um núcleo em cobre e alumínio, que é aquele que está ali, que é o núcleo pré-fabricado. Isso que a gente fez aí é provisório, mas o que vai ser colocado depois é para durar dezenas de anos. Vejam lá. Acabei de retirar o núcleo em prata, o núcleo de cobre e alumínio, né? Acabei de retirar. Estou preparando o dente, fazendo uma zona de escape na lingual dele. Ali agora eu vou fazer com que esse núcleo adapte, tanto no conduto da raiz como também no nosso dente ali, que eu acabei de fazer um preparo interno dentro dele. Ali eu vou reenvasar ele em acrílico, principalmente por lingual. Levo o dente em posição. Espero dar a presa do acrílico. Porque aí assim que ele deu a presa, eu estou retirando. Ele não deu totalmente naquela região ali, mas ali eu vou retirar aquela parte que está pela vestibular. Retiro esse núcleo em acrílico com todo carinho. Dou o acabamento tirando ali as rebarbas. E isso daí vai para a mão da minha protética para ser fundido. Olha lá, ali está o canal de alimentação. Isso daí vai para um anel, está com vários outros núcleos de junto, né? De outros pacientes. E aí o núcleo pronto em prata, polido na lingual. Olha só que legal. Lá na lingual ele está recuperando a parte que está subgengival, da raiz. E ali provando, a gente vai fazer o ajuste de oclusão, vendo se não está tocando em nada. Vou cimentar esse núcleo em prata em fosfato de zinco. Levo o próprio dente do paciente ali para poder ele parar realmente na posição exata. Todos os macetes com relação à confecção, isso que vocês estão vendo aí de cimentação no canal de membros, vai ter prontinho para todos os profissionais que estão fazendo. Ali agora eu retiro aquele excesso de fosfato. Já tinha feito ali o ataque ácido, colocando o agente união naquele remanescente da raiz. Polimerizo três segundos apenas. Protegi os dentes vizinhos. Passando silano na minha peça, no dente do paciente, né? E ali passando silano também na parte em prata. E estou levando com cimento resinoso com opaco. Tem que ter o opaco junto para não dar transparência, que senão o dente vai ficar um pouco cinza, se não tiver opaco nesse cimento resinoso. E ali polimerizo depois, 30, 40, 50 segundos cada face. Estou retirando o excesso de cimento resinoso misturado com opaco. Lá estou dando acabamento por lingual. Olha lá a zona de escape que eu fiz lá na cervical do dente, para sair o cimento resinoso. Passando o fio dental que tem que entrar e sair sem enroscar nada. Olha que serviço sensacional. E ali fazendo um ajuste em lateralidade. Desgasto com broca de granulação fina e depois com borracha com óxido de alumínio para dar lisura na porcelana. Polimento na porcelana, né? E vejam aí o serviço. Olha, usando o mesmo dente do paciente, recuperamos completamente. E aí, gostaram? Espero que sim. Espero que esteja contribuindo com a nossa odontologia querida. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.